Vocês estão curtindo o Terror de Espírito Santo? Chama a voz amiga, amor, tu vem sentar Calma no joelho e eu começo a jogar Só não vem com papo de se apaixonar Porque tu sabe, eu não presto, bebê, não quero me apegar A batida vem jogando Paranapos, chama a tua amiga, com a mão no joelho e tu joga na cara Olha aqui, olha aqui, vem na safada, é logo a onda, me aguai que rajar Paranapos, chama a tua amiga, com a mão no joelho e tu joga na cara Olha aqui, olha aqui, vem na safada, é logo a onda, me aguai que rajar A batida vem jogando Chama a voz amiga, amor, tu vem sentar Calma no joelho e eu começo a jogar Só não vem com papo de se apaixonar Porque tu sabe, eu não presto, bebê, não quero me apegar A batida vem jogando Paranapos, chama a tua amiga, com a mão no joelho e tu joga na cara Olha aqui, olha aqui, vem na safada, é logo a onda, me aguai que rajar Paranapos, chama a tua amiga, com a mão no joelho e tu joga na cara Olha aqui, olha aqui, vem na safada, é logo a onda, me aguai que rajar A batida vem jogando A CIDADE NO BRASIL